Vamos passar duas horas falando de fraternidade, de paz, de respeito aos direitos do outro. E eu acho que seria bom que vocês se apresentassem, porque todo mundo tem o nome. E o nome é característica da pessoa. Apresentem-se, desejem um bom show, desejem a paz um do outro. Não, eu não quero o que queres, não, eu não quero o poder. Quero é tentar ver o que queres, para poder me encontrar. Quero saber que é certo e o que não é, é um justo e virá fé. 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 Não, eu não quero ter tudo, tudo o que tem, meu irmão. Quero esta rua de trabalho, para conquistar o meu pão. Quero saber que é certo e o que não é. Um justo e virá fé. 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 Quero saber qual hora, quando demais é demais Quero saber o que é tanto e o que não é O justo vive da fé O justo vive da fé O justo vive da fé